Eu Tenho Muita Saudade Tudo retratado na minha imaginação A dona felicidade morava em meu coração Naquele lugar tão lindo só fico recordação A vida aqui na cidade foi uma transformação Tudo aqui é diferente dos costumes do sertão Minha vida aqui é triste, só tenho desilusão Não consigo nem trabalho, essa é a minha situação Quase todo dia choro de saudade do sertão Quanta saudades eu tenho daquele sagrado chão Eu quero voltar de novo, morar lá no meu sertão Rever a minha querência e o meu querido rincão Ver de novo meus amigos que deixei há um tempão Reviver bem sossegado, hoje dá poluição Eu quero voltar de novo, morar lá no meu querido rincão Eu quero voltar de novo, morar lá no meu querido rincão Eu quero voltar de novo, morar lá no meu querido rincão Eu quero voltar de novo, morar lá no meu querido rincão Eu quero voltar de novo, morar lá no meu querido rincão